Olá, eu sou Filomeno Moraes, este é o quadro Senso e Dissenso do blog Segunda Opinião. Hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre o futuro, o futuro político brasileiro. É evidentemente que nós estamos atravessando esta pandemia com toda a sua carga de mortes, de tributos muito pesados exigidos por mortes, desespero, dor, desesperança, luto. Mas nós esperamos que nós possamos, a médio prazo, ultrapassá-la de algum modo. Mas, conforme dizia Albert Camus no seu romance A Peste, não é possível que uma desgraça desta possa durar eternamente. Mas, voltando aqui ao processo político brasileiro, eu quero crer que nós devemos, apesar das vicissitudes e do sofrimento do momento, contemplar um pouco e preocupar-nos um tanto com o nosso futuro. Eu quero crer que tem duas questões muito importantes sobre as quais nós temos que utilizar a nossa imaginação criadora e esforçar-nos para vislumbrar alguma luz no fim do túnel. A primeira diz respeito à próxima eleição presidencial. A próxima eleição presidencial, certamente, se afigura como muito crucial para o futuro político democrático brasileiro. Nós vivenciamos, nestes anos do bolsonarismo, vivemos perigosamente no sentido de que os ataques às ofensas à democracia política, ao Estado democrático, são muito patentes. entretanto, há que se vê também que, conforme estudos da academia brasileira, se vê que o bolsonarismo é algo enraizado no Brasil. Ou seja, nós teremos que conviver com ele e, certamente, ter um esforço maior no sentido de que, democraticamente, sobrepujá-lo. Então, eu acredito que a eleição presidencial do próximo ano é muito importante para que nós possamos realmente pensar em um futuro político dentro da democracia, dentro do Estado de Direito. A questão do presidencialismo no Brasil tem um único meio de se afastar um presidente da República, um governador ou um prefeito municipal é por meio do impeachment, o crime de responsabilidade. E um processo de impeachment é muito doloroso, é muito complicado, tem efeitos muito deletérios sobre a convivência social e política. Vejamos o exemplo recente do impeachment da presidente Dilma. Então, nós temos que, talvez, colocar nossos esforços no sentido de criar um outro mecanismo, como o recall, por exemplo, que é muito mais flexível no sentido de possibilitar o afastamento dentro da normalidade constitucional de um chefe de executivo. A outra questão que me parece também muito importante, e esta é muito mais complexa, é o que é que nós queremos como Estado no Brasil. O Brasil, a Constituição de 1988, adotou um modelo que se assemelha, em que o modelo de Estado se assemelha ao da social-democracia, sobretudo aquele modelo criado pelo chamado constitucionalismo dirigente, que vicejou, por exemplo, em Portugal e na Espanha nos anos 70, criando, como, por exemplo, na Espanha, criando o que deveria ser um Estado democrático e social de direito. Então, criamos isso. Todavia, a Constituição brasileira, desde o seu nascedor, conforme dizia o nosso saudoso mestre Paulo Bonavides, ela é a melhor das constituições brasileiras, apesar dos seus inimigos. E nós vimos que a Constituição brasileira tem, realmente, tem, ao longo da sua existência, dos seus 32 anos de promulgação, realmente inimigos muito fortes. Um deles, o principal, me parece que é isto que eu englobaria, assim, muito grosseiramente no que se chama, do que eu considero este primitivo neoliberalismo que tem hoje, como carro-chefe, o Ministério da Fazenda, sob o ministro Paulo Guedes. Quer dizer, por exemplo, aqui, com os grandes problemas da economia, da pandemia, causados pela pandemia, a ênfase não é no sanitário, na saúde, no social, mas no aspecto fiscal. Me parece que este não é o melhor dos mundos que nós pensamos para o Brasil. Realmente, temos que também utilizar a nossa imaginação criadora no sentido de criar um, ou tentar criar um modelo de Estado que, realmente, dê conta de toda a nossa problemática social, econômica, que é muito complexa. Só assim, me parece, que nós podemos, realmente, realizar a democracia e o Estado poderá realizar funções que nós esperamos dele, que não sejam somente as funções de coerção sobre os indivíduos e a cidadania. Muito obrigado.